Agora, Gabriels, eu tenho uma mania horrível, que é colocar o nome das pessoas nua no Google. Tipo, Eva Vilma, eu ponho nua. Então, seu nome eu também pus nua. E quando pus nua, encontrei essa belíssima foto. Primeiro, eu queria saber, qual é a tua bunda? Eu vou dizer que eu tô bem decepcionado. Por eu não saber? Não, porque a minha bunda não tá aí. Mas por que tá relacionada teu nome a essa bunda? Porque a nossa mídia é essa. Isso é uma crítica, galera. A bunda dele não tá aí. Eu achei que você soubesse da minha bunda. Eu posso dar uma olhada pra ver como é que é? Pode. Dá licença. Se vocês pedirem, eu tô sentindo que vai. Pelo amor de Deus. Bunda, bunda, bunda. Não, mas então realmente essa foto não é sua. Mas você tem fotos nuas. Você não tem problema em ficar nua. Você ficaria nu, por exemplo, em cena. Eu já fiquei algumas vezes. Com certeza, por exemplo. Com certeza, sim. Claro. Você alguma vez... Eu não vou perguntar isso só estou. Eu vou perguntar no quadro Verdades Secretas do Leone. Falando em fita métrica, onde a metade é Alexandre Frota e o comecinho é Estênio Garcia. Onde é que você tá? 22! É 22! É o Gabi22, você pode seguir ele agora no teu Instagram. E alguma vez, durante uma cena, a gente sabe que eu... Enfim, corpo masculino, eu já tive acesso pouquíssimas vezes, mas já tive. Quando você vai fazer uma cena, às vezes você não controla muito bem. Você já teve, sem querer, uma pequena ereção onde ele acordou e falou lá, é cena, é cena, é cena e voltou. Você já fez cena de sexo? Já. Mas a minha era de comédia. Eu tive que abrir uns para cá, pelada. Com o Gabriel. Quem é o Gabriel? O Gabriel Godoy? Mas eu tava pegando, né, boba? Ali eu... Então foi de verdade? Não foi de verdade, mas ali a gente, às vezes, aproveitava um pouco, assim. Claro, né? Por que não? Por que não? Era novela das sete, mas eu tirava ali as minhas mordescadas. Não, então, mas eu te perguntei isso pelo seguinte. Você sabe como é gravar uma cena. Qualquer cena, né? Enfim, às vezes dá um problema na luz, dá um problema no som, enfim. Problema no pau, quer dizer... É. Um problema no Lala Click Lear. Essas coisas acontecem. Mas acaba sendo muito frio, né? Assim, você tem uma equipe enorme por trás e tal. Então é difícil, assim. Lógico que tem uma questão física de contato, tem... A gente faz com... A gente busca a verdade, mesmo na mentira, né? Mas... Mas acaba sendo tudo muito frio, assim. Nunca aconteceu, não. Eu não tô afim de você. Eu não tô afim, senhor. Eu não tô afim, senhor. E você participou de muitos musicais. Então você começou sua carreira no teatro. Foi na carreira de teatro musical? Ou não? Você fez teatro e depois fez teatro musical? Foi. É, porque na época eu entrei... Eu tava na companhia e tudo. E quando eu fui sair da companhia, fui começar a bater perna, enfim, e tudo mais. Eu não tinha quase nenhuma oportunidade pra teatro. De teste. E tinha muita oportunidade pra musical, cara. O tempo todo audição, audição, audição. Eu já tocava violão. E aí eu falei, bom... Vou começar a estudar pra ver se eu tenho aptidão pra isso também. Aí qual foi o primeiro musical que você fez? Que você... O primeiro musical grande que eu fiz foi o musical do Chacrinha. Sobre a história do Chacrinha. Ah, então foi meio recente, assim. Foi. Fazia o Roberto Carlos. Ah, é verdade. Eu soube. A gente se conheceu uma vez... É, você tava fazendo. Como é que é? Faz só um pouquinho. Que prazer... Ver você, Tatá. Ah, eu faço... Tá aqui, no Lady Night. Eu faço a Regina Caselli. Então, chuta! Aplausos. Aplausos. Obrigado.